Adiar a prótese quadril pode ter consequências irreversíveis. Então o próprio corpo vai causando enrijecimento na articulação. A pessoa se sente meio enferrujada. Uma pessoa que era ativa, que tinha um grau de atividade, e reduz o seu nível de atividade. Ela vai estar aumentando o seu risco de morte por qualquer causa. Em medicina a gente sempre tem que levar em consideração algumas coisas, né? Os riscos de se fazer um tratamento. E também temos que levar em consideração riscos e benefícios de não fazer nada. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril. E hoje vamos conversar sobre 10 consequências que podem ocorrer ao adiar a prótese quadril em demasia. Claro que quando a gente fala sobre esse assunto, eu estou me referindo a pacientes que já têm um desgaste grande, que já se tentou outras alternativas para evitar a prótese quadril e não conseguiu se resolver de maneira adequada. Obviamente, se temos alternativas para adiar a prótese quadril de uma maneira segura, é algo válido a se fazer. A prótese quadril vai ser o último estágio do tratamento de uma articulação com artrose. Mas eu observo que tem muitas vezes pacientes que têm um nível de artrose extremamente elevado, nível de artrose grau 4, que está tentando fazer um adiamento de algo que é praticamente inevitável e está pagando um preço alto demais por isso. Então, eu separei aqui 10 consequências de adiar de forma exagerada a prótese quadril. E vamos começar com a consequência número 1, a dor contínua e crescente. A dor é a principal razão pela qual o paciente decide fazer a prótese total de quadril. Mas uma coisa que eu recomendo que vocês pensem é o seguinte, o nível de dor que eu estou hoje e desconforto, eu vou suportar ele durante mais um ano, dois, três, quatro anos? E se a pessoa já está desconfortável com o nível de dor que ela está sentindo naquele momento? Imagina isso de uma forma crescente nos próximos meses ou anos. Isso tem que ser levado em consideração. Lembrando também o impacto que isso vai trazer na vida, que isso nós vamos falar em outros pontos, dessas consequências de adiar em demasia a prótese quadril. A consequência número 2, mobilidade reduzida. Na medida que o desgaste de uma articulação acontece, vai aumentando o atrito para aquela articulação se movimentar. Então, a nossa cartilagem é justamente feita para diminuir o atrito em uma articulação. Quando começa a gastar a cartilagem, em uma fase muito inicial, simplesmente esse atrito começa a aumentar. Mas ainda nenhuma diferença de movimento é perceptível. Passado algum tempo, além desse atrito aumentar, começa também a ter uma diminuição da mobilidade, da quantidade de movimento da articulação. É como se o nosso corpo estivesse tentando frear aquela articulação para que ela não se movimentasse mais, devido ao processo inflamatório de repetição que ela está causando. Então, o próprio corpo vai causando enrijecimento na articulação. Ela vai ficando mais rígida. A pessoa se sente meio enferrujada na medida que o tempo vai passando. E eu quero lembrar aqui também que algumas dessas consequências, elas podem ser irreversíveis. Não a questão da mobilidade. Ela vai dificultar muito para ganhar uma mobilidade igual que estava antes, quanto mais tempo deixar para fazer a cirurgia. Mas ela pode ser recuperada. Eu vou avisar quando a gente chegar no caso de algo que pode causar consequências irreversíveis. Então, vamos para uma consequência da mobilidade reduzida, que já seria o item número 3, que é a perda muscular. Existem alguns mecanismos que estão envolvidos em uma musculatura diminuir a sua força. Um mecanismo que talvez seja o mais importante nessa situação aqui é a própria perda da mobilidade. Quando uma articulação não consegue movimentar plenamente, não ter um movimento pleno daquela articulação, e trabalhar a musculatura em toda a sua extensão, a musculatura começa a ter um sofrimento. Esse sofrimento da musculatura é porque, como ela não está sendo exigida por completo, em função da diminuição da mobilidade, a musculatura não consegue desenvolver. Existe também um outro mecanismo interessante, que é um arco reflexo da dor e do processo inflamatório que aquela articulação está sofrendo. Os nervos que controlam a musculatura, que movem uma articulação, normalmente também inervam a sensibilidade daquela articulação. E o arco reflexo neural causa uma inibição do crescimento muscular. É como se o corpo quisesse desligar um pouco a musculatura para causar menos dor e processo inflamatório naquela articulação que os músculos estão envolvidos na movimentação. Então, existem mais de um mecanismo que fazem com que a musculatura diminua numa articulação que está num processo de artrose progressiva. A diminuição da mobilidade com a perda muscular vai trazer uma consequência que é o item número 4. O item número 4 é o aumento de risco de quedas. Pode ser que isso não represente tanto para uma pessoa jovem, na faixa de 40, 50 anos de idade. Mas, para uma pessoa na faixa de 60 anos, 70 anos, isso pode ser algo fatal. Uma queda em 60, 70 anos pode causar uma fratura trocantérica, uma fratura do colo do fêmur, que é uma fratura que tem uma mortalidade grande nessa idade. Já tem até um ditado do passado, né? Que é um ditado que falava assim, o homem vem ao mundo pela bacia e sai do mundo pela bacia também. Fraturas na pelve, fraturas do quadril, nessa faixa etária, tem uma mortalidade relativamente alta. A pessoa pode não ter mortalidade no momento que faz a fratura exato, mas as consequências ao longo do tempo do tratamento dessa fratura e da reabilitação causam um aumento da mortalidade. Então, leve em consideração, muito cuidado com tapetes soltos em casas, com calçados escorregadios, pisos molhados, que uma pessoa que está com a mobilidade reduzida, perda de força muscular, ela não consegue levantar tão bem a perna para fazer a marcha. Isso pode ter uma consequência não antecipada de evitar demais uma cirurgia de prótese do quadril. Olha que interessante aí, né? Tenho certeza que vocês não tinham pensado sobre isso aí. E agora vamos já para o item 5, que é a deterioração da qualidade de vida. Deterioração global. Pessoal, a capacidade de movimentar e fazer atividade física, ela está ligada diretamente com a qualidade de vida. Eu vou falar um dado bem interessante que eu li recentemente no livro do Dr. Peter Atia, que é especialista em longevidade. O livro dele se chama Outlived, foi recém-lançado, não tem ainda em português. E nesse livro, o Dr. Peter Atia faz uma... nos fala de um dado muito interessante. Ele é interessante do ponto de vista de ser animador, mas assustador para quem não está fazendo a recomendação que ele diz. Vejam bem esse dado. Se uma pessoa sedentária passa a fazer exercícios 30 minutos ao dia, ou somando 3 horas de exercício por semana, que vai dar mais ou menos 30 minutos por dia, Então, pensem bem. Uma pessoa sedentária que começa a fazer exercício 30 minutos por dia, ela diminui em 50% os riscos de todas as mortalidades que existem. Eu vou repetir. Uma pessoa que era sedentária e passa a fazer exercício 30 minutos por dia, reduz o risco de 50% da mortalidade por qualquer causa. Olhem que importante. Agora, vamos pensar o contrário. Vamos fazer uma engenharia reversa disso. Uma pessoa que era ativa, que tinha um grau de atividade, e reduz o seu nível de atividade. Ela vai estar aumentando o seu risco de morte por qualquer causa. Causa cardiovascular, causas relacionadas à diabetes, causas relacionadas ao sistema respiratório, causas relacionadas à imunidade, AVC, sobre qualquer causa. Então, é muito importante, cada vez mais a gente estar vendo esse sistema, analisando a pessoa como um todo, e vendo sobre aumento de qualidade de vida por qualquer causa, mortalidade por qualquer causa. Essa é uma maneira mais importante de a gente utilizar, porque, assim, se a pessoa vai ter um desfecho negativo com uma morte, não interessa se ela vai morrer de pneumonia simples ou dupla, né? O desfecho foi negativo igual. Então, pensem bem, uma diminuição da mobilidade de alguém que era ativo vai aumentar a causa de mortalidade. E uma pessoa que estava sedentária por causa do seu quadril, uma vez que ela faz a cirurgia de quadril, ela pode se tornar uma pessoa ativa e reduzir a mortalidade de 50% sobre qualquer causa. Essa é uma terapia extremamente poderosa e que não deve ser ignorada. Bom, dito isso, vamos continuar para o item número 6. Mais um motivo problemático de adiar a prótese quadril em demasia. E o item número 6, ele pode ser irreversível. Aqui a gente está entrando em itens que podem ser irreversíveis quando uma pessoa está adiando em demasia o tratamento de uma prótese total de quadril. No item número 6, que é a deterioração da articulação, aqui a gente pode começar a ter uma lesão óssea na parte acetabular, na parte de cima. É como se o quadril de desgaste tão grande que está, ele começa a cavar um buraco na parte de cima da bacia. E esse cavar um buraco na parte de cima da bacia causa uma lesão óssea, às vezes, tão grande que faz com que eu tenha que modificar a minha técnica cirúrgica para consertar aquela alteração. E essa modificação na técnica cirúrgica pode fazer com que a prótese de quadril dure menos tempo. Porque não é mais uma cirurgia primária de prótese de quadril, é uma primária complexa. E isso pode reduzir a durabilidade total de uma prótese de quadril quando a pessoa decidir a fazer. Então, em medicina, a gente sempre tem que levar em consideração algumas coisas, né? Os riscos de se fazer um tratamento, riscos e benefícios. E também temos que levar em consideração riscos e benefícios de não fazer nada. Porque muitas vezes a pessoa acha que não fazer nada, ela está isenta de riscos. O que não é verdade, infelizmente. Então, não fazer nada e adiar de forma progressiva a necessidade de uma cirurgia pode trazer um risco não antecipado. Vocês não têm obrigação nenhuma de não saber que não teria um risco. mas é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu vejo todo dia, no consultório, todo dia não, toda semana, eu vejo algum paciente que se arrependeu de não ter feito a cirurgia quando a saúde estava melhor. E aqui, um comentário entre o item 6, deterioração da articulação, e entre o item 5, que é deterioração da qualidade de vida, vale um comentário importante aqui, que é, na medida que passa o tempo, o paciente aumenta o seu risco de fazer a cirurgia. Então, uma das coisas que o paciente tem, às vezes, é medo de fazer a cirurgia. E é normal ter medo. Todos nós temos medo de fazer um tratamento desconhecido. Agora, com o adiar constantemente, especialmente quando o paciente passa de 60 anos, ele está dando chance a aparecer outros problemas na sua vida que aumentem o risco da cirurgia. Então, pode aparecer uma pressão alta, pode aparecer um diabete, pode aparecer uma insuficiência vascular. Várias coisas podem surgir que aumentem o risco da cirurgia. Então, se você tem uma indicação cirúrgica, tem dor, tem um desgaste importante, passou de 60 anos, não há dia em demasia, porque isso vai ser motivo de arrependimento. É melhor aproveitar a vida com uma articulação boa, que não dói, do que simplesmente arrastar o tratamento simplesmente por ganhar um tempo que na cabeça do paciente ele pode estar ganhando, mas na verdade esse tempo está sendo perdido, porque a pessoa não está tendo um tempo de qualidade. Levem isso em consideração e com carinho. E vamos aproveitar aqui e já ir para o item 7, porque o item 7 também é o item que pode causar um problema irreversível. Talvez o item mais importante de irreversibilidade é o item 7. O item 7 é sobrecarga de outras articulações. Quando a pessoa tem artrose e diminuição da mobilidade do quadril, ela vai sobrecarregar articulações adjacentes, articulações que estão próximas do quadril e que contribuem para o movimento. Então, quando o quadril tem sua mobilidade reduzida, a coluna lombar vai tentar compensar a articulação sacroiliaca, a sínfise pública e a articulação do joelho do mesmo lado e do lado oposto. O quadril do lado oposto também vai ser sobrecarregado. Então, nós temos aqui várias articulações que vão estar em excesso de sobrecarga para tentar compensar uma articulação que não está funcionando muito bem. Então, olhem a situação. Já tem uma articulação que gastou toda. O quadril, por exemplo, do lado direito. Aí, por medo de tratar o quadril do lado direito, o paciente vai empurrando com a barriga o tratamento e vai causando uma artrose excessiva na coluna lombar, articulação sacroiliaca, sínfise pública, joelho do mesmo lado do quadril, joelho do lado oposto e quadril oposto. Seis articulações, seis complexos articulares estão sendo prejudicados em adiar excesso. E esse prejudicar é fazer um desgaste acelerado em seis articulações, seis complexos articulares. Então, seis complexos articulares estão tendo um desgaste acelerado na tentativa de salvar um que já não dá para salvar. Qual é o sentido disso? Essas alterações de desgaste, elas são irreversíveis. Então, as consequências na coluna lombar serão irreversíveis em função de adiar em excesso o tratamento de uma articulação. Já tem a recomendação de se fazer cirurgia por prótese total de quadril. Levem muito isso em consideração porque toda semana, como eu falei, eu vejo pacientes com os consultórios que se arrependeram de adiar em excesso o tratamento de uma articulação. Falando em sobrecarga de outras articulações, vamos aqui para o item número oito, dor referida. O que é dor referida? Tem tudo a ver com a sobrecarga de outras articulações. Porque a dor referida é uma dor que é provocada em outra articulação por culpa da articulação onde a patologia, doença, está mais em excesso. Então, por exemplo, no caso do quadril, uma dor na articulação do quadril, ela pode referir dor no joelho, dor na coluna, dor na síndice pública. A dor referida, normalmente, ela tem uma transmissão neural por inervações semelhantes e começa a doer essas outras articulações. Mas, a dor referida, ela também pode ter um mecanismo da dor provocada pela sobrecarga e pelo desgasto daquelas articulações. Sem falar que a dor crônica, que está sempre enviando dor para essas outras articulações através do sistema neural, ela pode demorar muito mais tempo para passar e o paciente precisar fazer um tratamento para a dor crônica em função de passar tanto tempo com essa dor referida. Isso é válido especialmente para a coluna lombar, que é o lugar mais comum de desenvolver uma dor crônica referida e por sobrecarga. Pessoal, o nosso corpo, ele está todo interligado. Não é difícil de imaginar a cascata de consequências quando um sistema não está funcionando muito bem. E vamos aproveitar aqui, falando em cascata de consequências, e ir para o item número 9, alterações da marcha, que tem tudo a ver com os outros itens que nós falamos. O que é alteração da marcha? É a pessoa mancar ao caminhar. Então, vamos ver, o quadril está com perda de força, mobilidade diminuída, ele está com uma deterioração da articulação, existem sobrecarga em outras articulações também, tudo isso vai fazer com que a pessoa comece a mancar ao caminhar, claudicar, o termo médico, ele vai mancando cada vez mais. Só que esse mancar ao caminhar, ele também vai sobrecarregando outras articulações. Então, além do movimento em si da articulação que não está funcionando bem, essa perda de força que causa o fato do paciente mancar, vai sobrecarregando outras articulações. E isso também vai gravando no cérebro do paciente uma nova maneira de caminhar, o que aumenta o tempo de reabilitação quando o paciente decidir fazer a cirurgia, porque ficou muito gravado na mente que aquela era a maneira correta para ele caminhar em relação à articulação que ele estava com desgaste. Então, essas alterações da marcha podem demorar mais tempo. Aqui é válido especialmente para pessoas que tiveram doenças da infância, passaram anos e anos caminhando, mancando, é mais válido ainda para esses pacientes. E essas alterações da marcha vão culminar também no item número 10. O item 10 é o desalinhamento postural. Esse item 10, muitos médicos não acreditam que isso acontece, mas os pacientes sentem isso na pele, que ele se sente todo desalinhado. Então, a diferença de comprimento de uma perna que está com desgaste, digamos, uma perna que está mais curta, porque o desgaste vai encurtando o comprimento total da perna, isso aqui é o item 6, deterioração da articulação, o desgaste vai encurtando o comprimento total da perna, isso vai dando um desalinhamento em todo o paciente, porque daí a coluna se dobra para um lado para tentar compensar, a cervical se dobra para o outro lado para tentar equilibrar e o paciente não cair para aquele lado que está mais curto e os ombros ficam desalinhados, então começa uma cascata de consequências onde a pessoa fica até com dor cervical por estar com o quadril sem o movimento adequado, com a perna mais curta e caminhando, mancando. Então, vejam bem, não é apenas uma articulação, essa articulação está dentro do nosso corpo e ela está dentro de um contexto. Então, aqui eu citei 10 consequências importantes antes de adiar em demasia o tratamento de cirurgia de prótese quadril, sendo que algumas são irreversíveis. Vou dizer, de novo, a sobrecarga com o desgaste de outras articulações é irreversível, o desgaste provocado em outros pontos e a deterioração do osso acetabular também é irreversível, vai ter que ser consertado com enxerto ósseo ou outras técnicas durante a cirurgia. Então, aqui um alerta muito importante, a ideia não é que pessoas façam a cirurgia de forma precoce, não é isso. Se nós temos alternativas para resolver, vamos resolver com outras alternativas. Mas quando se esgota outras alternativas, a gente começa a ter uma cascata de consequências extremamente negativas para a vida do paciente. Olhem aquele dado que eu falei, uma pessoa que faz atividade física 30 minutos por dia diminui em 50% a sua mortalidade de qualquer causa, qualquer causa, a gente está falando de câncer, a gente está falando de doença cardiovascular, está falando de AVC, está falando de diabetes, qualquer causa, redução de 50% da mortalidade. Agora, se tem uma doença que a gente consegue tratar, consegue resolver, consegue devolver a mobilidade e a capacidade de fazer atividade física para o paciente, por que não fazer isso? Ah, doutor, é porque eu tenho medo. Tudo bem, vamos tratar esse medo? Quem sabe conversa com uma psicóloga, conversa com um psiquiatra, conversa com outros médicos, o pessoal chama que eu sou psicólogo dos pacientes, porque eu abordo a pessoa como um todo, eu não abordo só um quadril que está doente, eu abordo um paciente, uma pessoa que por acaso tem um quadril que está com problema. Conversem com mais de uma pessoa para que vocês possam dar esse salto na sua decisão e resolver de uma vez por todas esse quadril que está causando uma cascata de consequências negativas na sua vida e no seu corpo e também nos seus familiares. Os familiares de vocês estão sofrendo, vendo vocês sofrer. Então, isso é um problema que afeta não só a uma pessoa, todos os familiares que estão envolvidos também são afetados. E para quem chegou até aqui, eu recomendo assistir esse vídeo aqui. Dez, não sei quantas causas de que talvez tenha chego a hora de você fazer a sua cirurgia de quadril. Assista esse vídeo, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para uma pessoa que você acha que pode estar precisando ouvir o que eu acabei de dizer. E por isso é só, nos encontramos no próximo vídeo. Lembrando que todas as quartas-feiras tem a quarta do quadril, aquele momento que você manda sua pergunta ao vivo e eu respondo para você. Até mais, tchau, tchau.